Olá, no programa de hoje seguimos os caminhos do cinema português e a festa do cinema francês. Conseguir que numa semana sejam exibidos 65 filmes é quase um exercício de corte e costura nas sessões para dar hipóteses ao máximo possível de realizadores e produtores de terem o seu cinema em Coimbra, naquele que é o único festival de cinema português. A razão por que estamos aqui hoje todos, prende-se com um dos últimos desejos do Joel. O desejo de ser enterrado na Serra da Estrela e um dos últimos desejos dele foi que nós nos reunimos para eternizarmos o momento. 17 filmes, 17 longas metragens e acho que a programação em Coimbra é uma programação muito bem equilibrada. Neste programa, oportunidade ainda para experimentar, analisar e criar com a coreógrafa Joana Providência. Amarelas e rochas. Nessa casa morava um rapazito que passavam os dias a brincar. Tão alegres que vivemos. Uma peça da Bonifrates que marca os 30 anos da Companhia de Coimbra. Já sabe, quarta-feira à noite, na RTP2. Tchau! 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 Tchau!